Eu te odeio, eu te adoro Mas posso dizer que meu coração te chico Te chamo, posso tomar de medo que essa paz Eu te odeio, eu te adoro Mas talvez que é difícil te esquecer agora Desmovo, tô dando uma cena pra você Eu te amo! Pra que eu dê a minha foto Que eu dê a minha foto Eu te amo